De 10 a 20 de janeiro, a cidade de Pedra Branca celebra e homenageia São Sebastião. Neste ano, Laicato, a fé e a esperança motivarão e levarão centenas de fiéis aos novenários e missas. Aqui no portal de notícias CE, você não perderá nenhum momento desse festejo mais que centenário. Estaremos com links ao vivo, matérias e cobertura fotográfica para transmitir a emoção de um dos maiores eventos religiosos do Sertão Central Cearense. Festa de São Sebastião 2018 é no portal de notícias CE, informação regional com credibilidade e dinamismo.